Minha vida é andar com esse parâmetro de futebol Pra ver se um dia não está vindo Com tantas reformações Nas terras onde passei Andando pelos sertões Dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Minha vida é andar por esse país Minha vida é andar por esse país Música LMs